Então vamos lá, uma aluna pediu pra gente imprimir o pala gaúcho, né? Que ela não tá conseguindo O pala gaúcho ele é impresso, impressão poster, tá? Então o teu adobe tem que tá atualizado no teu computador Você só vai conseguir imprimir ele pelo computador e com o adobe atualizado, tá bom? Se você não está com o adobe atualizado Eu tenho um vídeo mostrando como é que atualiza E no vídeo também tem o link pra você atualizar Você também pode vir até mim e pedir o link do adobe Que eu mando o link pra você atualizar o teu adobe, tá bom? Então vamos lá, ó Vamos começar com o RN, que é o menor, tá? Então vamos lá, você vai clicar, né? Impressão Vai dar duas folhas, ó Olha aqui Aí você vai vir, o teu molde tá na folha 2, tá? A folha 3 você não quer A folha 1, também que é a apresentação da empresa, você não quer Você quer os teus moldes que tá na folha 2 Então você vai vir aqui Página, tá? Você quer só a página 2 E o teu adobe vai selecionar só a página onde tá os teus moldes, tá? Aí você vai imprimir e depois vai colar uma folha na outra E você vai ter o teu molde tamanho real RN, ok? Então esse é o RN, tá? Vamos imprimir agora o tamanho 0 Mesma coisa, você vai vir e imprimir Vai dar duas folhas também, né? O teu molde tá na folha 2 Você vai vir em páginas, tá? Página 2, tá? Ó, vai dar duas folhas, tá? Então lembrando que o teu adobe tem que tá atualizado Vamos pegar o outro Vamos para o 1 agora Tamanho 1 Tá aqui, tamanho 1 Você vai imprimir, tá? Tamanhos Nunca deixe em reduzir páginas aqui, Flor Nunca, tá? Nunca reduz a página Sempre vai tamanho real, tá? Tamanho real O teu molde vai sair pra fora Olha aqui, ó Saiu pra fora Vai imprimir só essa parte branca Então você vem em pôster Vai dar duas folhas a 4 também, tá? Você quer só o molde Vem em página Teu molde tá na página 2 Seleciona o 2 aqui Coloca o 2 Só vai imprimir os moldes Você não vai imprimir a apresentação E nem a foto do molde Você vai imprimir só os moldes pra você fazer, né? Então daí você cola Vai dar duas a 4 Você cola uma na outra Então o RN, o 0 e o 1 Vai dar duas a 4, ok? Vamos para o outro então Vamos para o 2 Vai imprimir Sempre tamanho real Pôster Aqui vai dar duas a 4 também Tamanho 2, duas a 4 Página Quero só os moldes que estão na página 2 Selecionou a página Vai dar duas a 4 também, tá? RN, 0, 1 e 2 Duas a 4 Vamos para o 3 Página Aqui Já vai dar 3 a 4 Ó Vai dar 3 a 4 Seleciona a página Página 2 É onde está os teus moldes Vai imprimir essas 3 a 4 Você vai colar assim E vai dar o teu molde em tamanho real Ok? Vamos para o 4 4 Vamos imprimir 4 vai dar 4 a 4 Ó 4 a 4 Você vai juntar as 4 a 4 Assim como mostra aqui nessa fotinho Tá? E vai dar o teu molde em tamanho real Tá bom? Então o 4 vai dar 4 a 4 O RN O 0, 1 e o 2 Duas a 4 Ok? O 3 3 a 4 O 4 4 a 4 Ok? Mesma coisa Você vem em página Teus moldes Tá no 2 Tá? Você coloca o número 2 aqui E vai imprimir só o teu molde Vamos para o 5 agora Vamos para o 5 4 a 4 Também o 5 Tá? 4 a 4 Página Página 2 Vai dar 4 a 4 Lembrando que o teu adobe tem que estar atualizado Ok? Vamos para o 6 agora Vai dar 6 a 4 Tá? Tamanho 6 Vai dar 6 a 4 Tá? Se você vir em tamanhos Né? Nunca deixa reduzir página Você vem em tamanhos Nunca deixa essa opção Você vem em tamanho real Tamanho real O teu molde Tá todo pra fora Porque só esse quadradinho branco Que vai imprimir Então você tem que usar Essa opção de pôster E essa opção de pôster Só vai te dar Se o teu adobe tiver atualizado Tá bom? Essa grade Esse modelo Ele é inteirinho Com pôster Tá? Ele vai Você vai ter que imprimir Ele inteirinho Com essa opção pôster Tá? Clicando essa opção pôster Se você for imprimir em tamanho real Ele vai sair pra fora E não vai dar o teu tamanho normal Se você for tamanho real Reduzir página Ele vai ficar menor Vai ficar pequeno Tá? Então você vai usar Essa opção pôster Tá bom? Então o tamanho 6 Vai dar 6 a 4 Tá? Aí você vem em página Teus moldes estão na página 2 Aqui você vai imprimir Só os moldes Depois você vai colar Uma 4 na outra Como mostra aqui Juntar o quebra cabeça E vai dar o teu tamanho real O teu molde no tamanho real Tá bom? Então o 6 vai dar 6 a 4 Tá bom? Vamos para o 7 agora Vamos imprimir O 7 vai dar 8 a 4 Ó 8 a 4 Ok? Página Página 2 É onde tá os teus moldes E tá aqui Vai imprimir só os moldes Tá? 8 a 4 O 7 E vamos para o 8 agora O 8 vai dar 12 a 4 Ó Tá? 12 a 4 Mesma coisa Você tem que usar o pôster Aqui Essa opção pôster Tem que estar selecionado Pra ele dar Esses recortes aqui Ok? Aí você vem em página Página 2 Que é onde tá os teus moldes E você vai imprimir só os moldes Vai dar 12 a 4 Ok? 12 a 4 Tá bom, meus amores? Então é isso aqui, tá? O pala gaúcha é assim que tem que imprimir Ok? Beijos Espero ter ajudado Tchau, tchau